Olá pessoal, olha o cachê aqui, olha a bolona, eu falo que isso é diamante, lô das leites, não sei lô das quantas, tem um diamante branco assim, uma bola branca, se for tô rico, só que não, seu bambu é rei, aqui ó, tem um aqui ó, achou aí? Olha esse aqui é uma gema, nossa, será? O carro passou em cima, mas é né ó, transparente, olha, fumei ó, olha, deixa ela aí, Olha aqui, outra geminha, vai, nossa, limpinha, oxi, é, tinha que ter pegado ela seca, depois molhada, mas limpou e ó, essa é bem, nossa, que legal, essa tá bem limpinha essa aí, essa aqui tá boa, essa é bambu rei, ó, uhul, transparente, bora ver se tem mais, hora achar mais, deixa esse cascalho ali ó, que nós tava passando, pra ver, no morro, no morrinho ali, aqui ó, aqui ó, ah não, tá estrondada, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, na dúvida meu filho, na dúvida molha tudo ali ó, já prendeu, veio dessa pedra, aqui fi, tá escuro, tem que molhar, mas acho que não tá não também, também não, é gema né não? Também não, não me enxerga, então vamos, aqui ó, uma hora, uma dá certo, olha aí umas verdinhas, uhul, esmeralda, ai Jesus, esmeralda de vidro, vidro ralda, vidralda, vidralda, aqui, ah, tem que ver essas pretas, vai que é, ó, uma preta aqui ó, uma pretona, vai que é, não sei, todas a gente tem que dar alinhadinhas, essa aqui parece que é pedra, eita, tá verde, a garrafa inteira agora, meu Deus, a garrafa inteira, essa tá verde, a garrafa inteira agora, ué, por que que essa tá verde, nossa, viu, você fica falando aí ó, você fica falando, atraiu a garrafa inteira que você queria ó, por que que você não falou água marinha, olha aí, um vidrão, tirar do meio da rua né, pra não furar o pneu, ah, fala sério, não acredito, outra bolinha, outra bola ali, é tudo leitosa né, ali ó, tem um monte, tá tudo leitosa né, mas pelo menos essa daqui tá boa, olha aqui no barranco, aqui no barranco pode ser que tenha alguma coisa aí perdida, nossa, tem que ir lá por cima né, aí aqui parece que é uma geminha, deixa eu ver, olha, olha, essa tá bem preta hein, é que é fumezão, essa aqui parece ser gema, fumezão, deixa eu ver aqui, olha, 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 está toda estranda, está igual as da rua, ó, mas é gema, é gema, ui, cansou do, cansou do calor, olha a enxurrada atrás aqui né, cheio de pedrinha, levou, e tá pedindo colho, e tá pedindo colho, e que colho, e foi, ai, tamanho da língua, tava tomando banho de rio, ali uma né, olha aqui uma, agora achou uma, essa é, uuuh, 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 fumezão, ae sim, é pra cantar que o bambu tá no rei, bambu rei, é geminha, dá um pedaço, uma ponta aí, top, top, ó, ih, tá bem estrondada, mas é, uma pontinha boa, ó, olha o tanto de pedra aqui em cima, tanto de cascaim, hum, acho que não, aqui uma aqui ó, quebradinha, tá bom não, muito leitosa, volta tudo aqui, do meio do mato aqui mesmo, mais ali pra cima, o sol tá matando, deixa eu ir mais um pouco pra cá, vamos ver, aqui ó, outro fumei aqui, olha lá, o meio, agarrado aí, dá pra acudir os cachorrinhos ali, mas é fumei, vamos ver se presta, está bem escuro, está aquele, murion mesmo, preto que a gente fala, a luz quase não está passando por ele, ó, ver se eu acho mais alguma coisa, sorto por aqui, pra nós encerrar, já está bom, já deu pra ver o que tem aqui, tem pedra, tem, mais aqui, o jeito que elas formam, é um pedaço com fumei aqui, e o quartzo junto, região pra pedra boa aqui, outra aqui, fumei, outro pedaço de pedra fumei aqui, escura, só que isso aqui não está, não está boa pra gema não, nossa, vai embora isso, com as calinhas aí pra dentro, muita pedrinha rolada, sai daqui mesmo, brotando na terra, acho que vai ficar por aqui mesmo, gente, depois nós volta, só isso mesmo, com as pedrinhas lá, mais nada, valeu pessoal, depois nós volta, valeu,